Fala galerinha, todo mundo tranquilo? Galera, é como prometido né, vamos fazer a soldinha, o cordãozinho de solda aqui do Paralama pra vocês verem como é que faz. Bora lá galera, deixa eu tá mostrando pra vocês aqui, chega mais perto, acho que de cá vai ficar melhor pra vocês verem né. Aqui galerinha ó, as dicas galera, é a mesma daquela de fazer a solda aqui ó, né, é o mesmo sistema, só que agora eu vou fazer o contrário galera. Galera, no daqui eu fiz a solda usando o fogo na estrutura mais forte que é onde a dobra. Aqui eu vou fazer o inverso, funciona Lu? Funciona, dá pra fazer galera. Eu vi os pontos aqui né, vi os pontos e antes do ponto esfriar, dá aquela pancadinha para o ajuste fino né. Falando assim, então aqui galera eu vou fazer o contrário, eu vou fazer uma solda, jogando ela mais em cima do Paralama e jogando o fogo pra lá. Mas tirando, tirando ela um pouquinho pro lado da chapa. Por que você vai fazer assim? Porque a chapa galera, ela empenha assim ó, ela tem muita força né, ela é resistente. Gente, eu soldar assim, eu tenho que jogar o fogo mais forte aqui, mas aqui eu tô indo de encontro com a chapa, imagina a chapa aqui e eu tô jogando fogo eletrodo de encontro, então ela tem estrutura né, pra sustentar lá ó. Então aí eu posso trabalhar desse jeito, como aqui a gravidade tá me ajudando pra soldar em favor da chapa aqui ó, porque aqui ela tá em pé né, e a solda líquida vai descer. E como a força de fusão vai ficar de encontro com a chapa, tem bastante estrutura pra mim usar ela como referência aqui ó, pra mim jogar o poder do fogo do eletrodo aqui, certo? Então chega de blabá, vai embora lá. Pôr aqui galera, mesma coisa, eu vou pôr 72, pra nós ver o que que vai virar aqui, se vai dar certo, pra tá fazendo essa soldinha. Primeiro galera, eu vou, tá dando pra você ver o cantinho de cá, tá né, vou descer essa solda aqui primeiro, pra mim ver. É, olhando assim parece que tá bom. Deu belezura aí, vou ajoelhar aqui galera ó, vou ajoelhar né, e vou fazer isso daqui ó, pra ter o apoio aqui no joelho aqui ó, tá dando pra ver aí? Belezinha, tá né, aqui ó, vou ter o apoio aqui pra mim, é, firmar o braço né, então bora nessa aí. Só o tesouro galera, tesourinho do Goiás, olha que gracinha. Então agora bora lá no mais bruto lá né, lá é grande, lá é comprido. Dá pra vocês verem aí, belezinha, tá? Agora essa daqui é boa. Vou pegar de lá pra cá, ou melhor, vou ficar aqui pra não ficar de frente com vocês aí. E eu vou colocar a perna aqui em cima aqui ó, pra escorar de lado aqui galera ó, certo? Ó, que aí eu tenho esse apoio aqui ó, pra não tremer. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fechou o pacote. O barulho foi a garra aqui, viu, galera? Ela tava assim e aí fez assim. Olha aí, galera. O que é que é isso? Olha, galera. Foca aí, meu filho. Olha que trem show, galera. Ó. Foca, meu filho. Só o tesourinho do Goiás, galera. Top da galáxia aí, ó. 100%, galera. Então aí aqui tem uma casquinha aqui. Aí agora lixou. Zerou, galera. Então aqui agora, vou dar esse acabamento aí. Pra gente... É, aqui do lado de cá já tá pronto, né? Como já tá tudo perfeitinho aqui. Os pontinhos de solda aqui já tá tudo legalzinho. Então aqui agora, eu vou dar aquele acabamento ali. Pra nós virar essa carreta. Pra nós estruturar esse paralama por baixo aí. Pra ficar show de bola. Calma aí. Aí, galera. Só o tesourinho de os pontinhos lá embaixo, lá, ó. Que eu tinha que ter dado primeiro, né? Deu um trabalho danado pra mim apertar a chapa lá. Porque como eu soldei aqui em cima, ela contorce, né? Deu um trabalho pra mim alinhar lá. Que eu tive que... Tinha que ter ponteado primeiro. Mas deu certo aí, né? Lixei tudinho. Ficou perfeito. Deu uns quatro furinhos aqui. Tampei. Lixei de novo. Ficou zero bala, galera. Zero, 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 zero. Pensa num trem que ficou show. Para a laminha aí, ó. Certo, galerinha? Então agora é capotar, bicho. Vou virar ela aqui. Dar uma estragada na coluna aqui. Agorinha eu mostro pra vocês aí. Calma aí. Ô, nego broto. Bicha tá encapotada aí, galera. Galerinha. Na hora que a gente vira aqui, vê os erros, né? Olha ali. Corte errado aqui. Ali ficou bom. Vai ficar topa soldar. Aqui, galera. Eu tava esquecendo. De cá eu coloquei o ferrinho e a travinha. De cá eu falei pra vocês que eu ia mostrar, né? Já cortei a chapa aqui, ó. E o ferrinho aqui de nós pôr aqui. Eu vou mostrar como eu faço isso aí. De cá também aqui, ó. Aqui ficou bom, né, galera? Ficou top. Aqui, galera. Como essa trava aqui, ó. Ela é soldada aqui, ó. Ela reforça. Essa dobra aí, esse ângulo aí, ó. Estrutura esse canto aqui, ó. Então, aqui eu não preciso pôr. Então, aqui tá reforçado. Vocês viram que eu andei daqui até lá. Por quê? Porque esse ângulo aí faz isso reforçar. Com aquela solda lá, então, nem se fala. Então, esse canto aqui também tá estruturado. Cada dobra, né? Então, eu vou colocar um metalão aqui e outro aqui, certo? Outro aqui sim. Então, tem que colocar quatro metalãozinhos. Eu ia colocar um aqui. Não vai ser necessidade que eu pus a chapinha aí. Então, eu vou soldar e pontei ele aqui, ó. Então, isso aqui tá estruturado. Não vai precisar. Certo? Então, eu vou tirar as medidas aqui agora. Corta esses quatro metalãozinhos aí. Pra nós fazer essa soldinha por baixo aí. Que vai ficar só o tesourinho. Galera, eu vou aproveitar que ela já tá virada. Vou soldar as arruelas que eu comprei pra passar o fio, né? Tem gente que coloca tubinho, tem gente que coloca porca, tem gente que coloca metalão, tem gente que coloca só um ferrinho torto assim e coloca aqui na parte de baixo. Eu gosto de colocar na parte de cima, porque na hora que a carreira tá virada, ninguém vai ver esse fio. Então, eu soldo essa arruela lá no cantinho assim, ó. Certo? Desse jeito lá, ó. Então, aqui, ó. Como aqui ela vai entrar aí dentro, eu soldo uma arruela aqui, soldo outra aqui, outra aqui. Assim, eu acho que de 25, 25 centímetros. Entendeu? Pra ela ficar escondida na parte de cima, né? Quando a carreira tiver virada ali, ó. Imagina que a parte de cima lá, ó. O fio lá no cantinho ali por dentro, você olhando por cima aqui, você não vai ver nunca. Então, vai ficar tudo embutido aí. Então, nós vamos soldar essas arruelinhas lá. Segura com o alicate lá e... Beleza? Então, eu vou cortar os pedacinhos de metalão pra nós pôr aqui e já volto. Calma aí. Aí, galerinha, ó. Tudo soldadinho aí, ó. Foca, meu filho. Aí, soldei aí. Soldei de cá. Soldei de cá. Soldei lá. Então, tá soldado aqui. Pensa num trem que ficou estruturado. Aí, eu dei a carreirinha de ponta aí, ó. Sai lá. Soldei por dentro, né? Solta o tesourinho. Agora, eu soldei aqui, galera, ó. Fiz o cordão de solda, né? E aproveitei que furei e larguei aí, né? Porque eu preciso que se mergulhar essa carreta tudo. Tudo quanto é coisa que tem aqui, eu tenho que fazer uns furos. Essa travessa, ela tem uma beiradinha. Se fosse U, não precisaria. Mas, como não é U, eu tenho que fazer uns furos. Pra água escoar, né? Então, aqui, galerinha, ó. O que eu tive que fazer aqui, ó. A chapa, como tava levantando, eu coloquei o sargento. Apertei e dei uns pontos por dentro aí, ó. Certo? Então, tá tudo estruturado. Isso aqui, tudo soldado. Isso aqui, virou uma barra resistente, galera. Tanto assim, como assim, né? Então, aqui, agora, como ficou longe aí, ó. Eu vou usar um vergalhãozinho aqui, ó. Né? Pra ter uma estrutura aí, ó. Certo? Pra tá fazendo um enchimento. É... Eu vou pontir ele aí e agora eu mostro pra vocês. Calma aí. Olha aí, galera. Então, eu coloquei uma pontinha de eletrodo. Esse cantinho aqui, a gente consegue tapar ele, né? Coloquei uma pontinha de eletrodo. Até ali, torei o eletrodo. Dali lá, eu coloquei o vergalhão. E aqui no cantinho, coloquei de novo um... Uma pontinha de eletrodo. Então, isso aí já vai... É... É... Ajudar... Eu... Deixa eu chegar esse pedaço pra cá. Aí, inversorinha chegou. Vou ter que crescer o cabo dessa inversorinha, galera. Ou melhor, comprar outro, né? Pra mim crescer ele, pra fazer serviços assim. Enquanto for carregar, porque o cabinho pequeno é bom pra transportar. Aí ele... Não vou fazer serviço na rua, coisinha, né? Ele é menor. Ó. Então, aqui eu já tenho uma estrutura pra mim passear em cima, galera. Certo? Cês viram que fez um barulhinho aí? Querendo furar? Sabe o que que é isso? É isso aqui, ó. Quando já tá vermelho assim, galera... Isso aí tá manteiga. Triscou, furou. Então, deixa, dá uma esfriada. É rapidinho, ó. Pra você ver, ó. Vai perdendo o vermelhidão, ó. Ó lá. Pronto. Agora eu posso continuar, ó. Se eu ficar insistindo, só vou furar. Por quê? Quando tá vermelho... Tá só a manteiga. De novo. Espere aí um pouquinho. Olha lá, ó. Vai esfriando, esfriando, esfriando. Zerou ali. Já aguenta agora, ó. Beleza, galera? Olha pra vocês verem aí. Foca, meu filho. Aí, ó. 100%. Ah, Hugo, mas ficou feio demais. Mas tá por baixo. Mas vamos dar uma melhorada aí? Dá pra dar uma melhorada. Eu estruturei lá agora. Não estruturei? Então agora dá pra mim brincar aqui em cima. Olha que show. Ó. Acabou igualzinho. Não tem buraco, não tem nada. Tá 100% isso aí. Zerou, galera? Então é isso aí. 100%. Então agora, galera, vamos partir pra aqui, ó. Esse reforço aqui, ó. Deixa eu aumentar o pezinho dele aqui. Calma aí. Aí, galera, ó. A chapinha cortada, né? Do tamanho certo aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ponte ela aqui, ó. Amperagem fraca, galera. Deixa eu dar uma... Com a bicha no 14 aqui. Uou, agora sim. Ferro mais bruto, galera. Mais amperagem. Senão não tem penetração. Aqui, galerinha, ó. Então eu cortei esse ferro aqui, ó. Medi aqui daqui desse canto. Até ele sair lá. Certo? Pra gente fazer uma estrutura pra essa chapa aqui, ó. Aqui, ó. Além de reforçar, né? Que vai pegar a emenda dos dois, né? Vai ligar ele lá. Aqui, eu coloquei ali, ó. Dou um ponto aqui. E vem aqui, ó. E solda ele aqui, ó. E aí ele já... Deu esquenta ele ali e já desce. Percebeu? Então aqui, ó. O que que acontece? Tá vendo aqui que ele fica meio altinho? Você vai dar um ponto. E uma pancadinha antes dele esfriar. Já deixa o martelinho aqui no jeito. Né? Olha lá. Eu vou dar um pontinho. E, ó. Viu lá que a casquinha chega, sai? Olha lá onde a casquinha voou lá. É, mas olha lá. Você viu que uniu, né? Uniu. Então vamos fazendo isso aí. Olha lá. De novo, outro pontinho. Antes de esfriar. Não prestou. Olha lá, ó. Boa. Agora prestou. Viu lá, galera? Então o trem chega, chupa. E fica 100% estruturado. De novo. Ó. Casquinha sai na hora. Olha lá. Aí, aqui agora. Vou fazer a saldinha. Aí, galerinha. Só o tesourinho. Tá vendo? Então agora eu, ao contrário desses pontos aqui, eu dou do lado de lá. Certo? E aqui, fazer um cordãozinho de solda ali. Aqui, descendo aqui. Descendo aqui, galera. Amperagem alta. Eu ponho ele pra sopar pra cima, assim, ó. Tchop. Vamos fazer aqui pra vocês verem. Amperagem alta. O próprio fogo do eletrodo, como tá líquido, querendo descer, ele fica empurrando. Fica em cima. Fica em cima. Até descer lá embaixo. Né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Fica de boa. Olha aí que gracinha. Top das galáxias. Tá vendo? Só o tesourinho, tá vendo? Show demais. Materialzão bruto esse aí, galera. Pode pôr no 14, mano. Tá bom? Carma aí. Aí, galerinha. Então, soldei lá. Soldei ali. Né? Por aqui, ó. Soldei ali, ali. E ao contrário daqueles pingos lá, soldei de cá. Né? E aqui, ele termina aqui, ó. Então, isso aqui dá um reforço que fica 100%. Galera, muito bom, mas muito bom mesmo. Então, aqui, ó. Já ficou prontinho esse lado de cá, né? Esse mesmo procedimento que eu fiz aqui. Né? Com aquela estrutura lá. Os pedacinhos já estão ali. Vou fazer pro lado de cá. Não precisa mostrar pra vocês que vocês já viram aí o que vai ser feito. Galera, já deu 20 minutos de novo. Então, aqui, o trem é no 14. Como eu quero explicar bem explicadinho, galera, os vídeos vão ficando grandes, né? Eu vou mandar mais esse pra mim, né? Depois, nós vamos passar aqui. É, onde vai ser passados os fios. Aonde eu vou furar aqui, ó. Porque eu... Ele vem aqui, galera, ó. E vira aqui. E eu faço um buraco ali, ó. Né? Pra ele ir dentro do cano e já sair lá perto da munheca pra engatar no carro. Então, ele fica todo escudidinho aí. Nós vamos tá fazendo tudo isso aí. Vocês podem ficar tranquilos, né? E vai dar certinho aí. Eu vou mostrar pra vocês aqui tudinho. Beleza, galera? Então, quero só estar agradecendo a vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de sempre estar curtindo nossos vídeos aí. Sempre nos acompanhando, sempre comentando. Só Deus pra recompensar todos vocês, galera. Forte abraço. Fica com Deus. E agorinha tem mais vídeo.